z1 bis 2 a saga de lendário episódio 3 ou não sei não esse é o 7 não sei mais eu tô confuso já relaxando e trabalhando e botando né tá vai o que que isso daí faz mano depois que vai sair vai tem que abrir eu quero ver o meu irmão o que ele faz não consigo ir no botinho do meu irmão tá vou no quarto eu já fui no quarto tem que ir no 5 sempre retorne aos jardins em torne aí para o jardins em vagabundo é disse é disse que manteiga e espinho são feitos ó é difícil tá aqui de zumbis com uma seleção de determinados pontos ah tem vai vir a pelão daqui tá eu tenho que tá não tem nenhum bolinha mano sem bolinha acho que dá medo só de jogar mas não jogar um pedaço aqui nós vamos sem bolinha e a hora que vai tomar um gelo ele finalmente jogador de milho você tá sendo útil taca milho nele ah não tem que proteger vai fazer uma manteigada e aí eu vou ter o que tá até pra ver se o bolo maestrato tem que proteger aqui também que passar que vai tomar uma gelada e eu preciso de mais sols cadê o sols tá na hora de tomar um sozinho não continua e aí e aí e aí tá caindo sozinho tá caindo sozinho do céu é porque tá caindo felicidade 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 a alegria pois tá caindo sozinho do céu tem que botar aqui mais um cara de milho cara de milho aí veio zumbi apelão bicho apelão meu deus sozinho cadê logo essa droga vai logo não somilho né não somilho neles isso aqui tá uma loucura tem que botar ah não pelo menos tem um cortador de grama aí eu tenho que proteger essa área muito mais mas não tem essa cereja que eu quero ver que é só ah não aí veio um zumbi apelão vagabundo voar mano esse zumbi da ah não já era ali cara eu acho às vezes eu não aprendi com Deus tá aqui no milho congela ele já essa cereja ela faz o que essa cereja ela é uma opa e a serejita 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 a serejita chamava sereia lu eu tô tô com medo danado ah não fiz vagabundinha eu esqueci que tinha ah não saiu daqui tô morto ah não se vier um cara aqui hum 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 serejita hum hum ah salve ali ah não bicho apelão só tem apelando essa droga hum 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 Mano, socorro, eu tô passando mal Acaba logo essa partida De Playstation Zombies Jogou, vai comigo, jogo Hum Ah, não Hum Já sei, mano Remove essa Você, pronto Todo mundo fica felizão Eu não Galera do céu Eu não fiz uma boa estratégia Eu tenho que repensar, mano Carabolas Ok, esse foi o vídeo Tchau